Meu irmão poeta, eu gostaria de ouvir uma poesia que amo muito e que me dá sempre emoção. Você poderia nos dizer toda a paixão e toda a ironia do dia em que Deus fez a criação. O dia da criação, que tem como epígrafe as palavras da Bíblia, macho e fêmea os criou, segundo Gênesis, versículo 27. Hoje é sábado, amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. Os bondes andam em cima dos trilhos e nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Não há nada como o tempo para passar. Foi muita bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por via das dúvidas livrai-nos, meu Deus, de todo o mal. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã não gosta de ver ninguém bem. Hoje é que é o dia do presente. O dia é sábado. Impossível fugir a essa dura realidade. Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas. Todos os maridos estão funcionando regularmente. Todas as mulheres estão atentas, porque hoje é sábado. Neste momento, há um casamento, porque hoje é sábado. Há um divórcio e um violamento, porque hoje é sábado. Há um homem rico que se mata, porque hoje é sábado. Há um incesto e uma regata, porque hoje é sábado. Há um espetáculo de gala, porque hoje é sábado. E há uma mulher que apanha e cala, porque hoje é sábado. Há um renovar-se de esperanças, porque hoje é sábado. E há uma profunda discordância, porque hoje é sábado. Há um sedutor que toma morto, porque hoje é sábado. E há um grande espírito de porco, porque hoje é sábado. Há uma mulher que vira homem, porque hoje é sábado. E há criancinhas que não comem, porque hoje é sábado. Há um piquenique de políticos, porque hoje é sábado. E há um grande acréscimo de sífilis, porque hoje é sábado. Há um ariano e uma mulata, porque hoje é sábado. E há uma tensão inusitada, porque hoje é sábado. Há adolescências diminuas, porque hoje é sábado. E há um vampiro pelas ruas, porque hoje é sábado. Há um grande aumento no consumo, porque hoje é sábado. E há um noivo louco de ciúmes, porque hoje é sábado. Há um grande empate na cadeia, porque hoje é sábado. E há uma impassível lua cheia, porque hoje é sábado. Há damas de todas as classes, porque hoje é sábado. Há umas difíceis, outras fáceis, porque hoje é sábado. Há um beber e um dar sem conta, porque hoje é sábado. Há uma infeliz que vai de tonta, porque hoje é sábado. Há um padre passeando a paisana, porque hoje é sábado. E há um frenesí de dar banana, porque hoje é sábado. Há uma sensação angustiante, porque hoje é sábado. De uma mulher dentro de um homem, porque hoje é sábado. Há a comemoração fantástica, porque hoje é sábado. Da primeira cirurgia plástica, porque hoje é sábado. E dando os trâmites por findos, porque hoje é sábado. Há a perspectiva do domingo, porque hoje é sábado. Há a perspectiva do domingo.